e aí e aí e aí e aí e aí e aí pegou os colos passou você aí na vieira fazendo com o povo acenando depois que virar e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó ó e aí o o o o o tem a vai vir aqui ou o que nossa tá cheio olha três vagas aonde e aí ó e aí ó o filhão de meta vai ver ver não tinha que estar verde ver ver e aí a vela vela os lá olha tem até música a É É Nossa história Fica na minha memória Como um filme de maduro Quem me faz que ser Que o que é, é, amor? É Você dá três, né? Vou jogar um salão Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei É É É É É É É Farmácia Nossa É É O que tem televisão vendida, hein 55 polegadas Olha o sorte pra você esse momento, eu sei que é o 99, a 014 é tudo, já pega a sua, última jornada, você que está procurando pra você se localizar, é aqui no início do terreno principal, tá? Achei! Não entendi nada. Televisões. Que bula velho. Eu quero ir de tábendendo. Que bula. Que bula. Fritadeira, R$249,00. Tá falando que tá de R$449,00 não velho? R$449,00. 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 Ela tá de R$249,00. Que bula essa mentira. Eu não entendi a lenta não. Vamos ver se o gol. Se entender o quê? Entender, ele acaba de 5,5,5,5. Gente, se não aproveitou a promoção, já não quis encerrar, tenta ver o lugar. Nós temos aqui as 7 unidades, tá? A gente vai ser as 7 unidades do dia. Nós não teremos mais reposições, tá? Acabou. Nós não teremos mais reposições. Você que tá chegando agora, atenção, hein? Olha só. Você que tá chegando agora. Você que tá chegando agora, atenção. Olha só. R$199,00. 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 O quê? Fritadeira. R$449,00 naquela bolha. Sei não, mas será que é da mesma? Não. Se o Black Friday aqui nem me engana, não. Vermelha. Tá vendo ele é tudo, né? Não, R$249,00. Meu bem, R$199,00. Acabou de falar. Olha lá o preço. R$199,00, né? Eu tô falando que você tá teimando. R$199,00. R$199,00. E as roupas tão baratas também? Que maluquinha? Que maluquinha. Olha. Aí é a mais barata ainda. Aí ela traz. Tchau. Ô, ô, você não pode não, você não pode não. o que o menino interrompeu, eu não sei mais o que eles falaram esse cara é menino, é menino leitinho? e a água? 1,99? essa água não era 3,39 não, isso é mentira essa água é 1,99 com o compo dela aí ó, eles colocaram 3,39 eu compro ela, eu bezo ela só que você tem que ver as que eu sei eu falo quando é o Black Friday da cerveja, será que tem? 2,49 uma lata na Antártica deixa eu ver o que é mais se devassa, esconder os preços Coca-Cola 2 litros, 2,19 ó, todo ventilador R$199,00, tá no preço normal não tá? olha, quanto tá pagando aqui, nossa? 199 desse ah, é aquele negócio que eu gosto como é que chama? sei lá Murulipa ó, com as arduzinhas, hoje tá crescendo, bonitinho o meu arduzinha quanto que tá, será? ó, R$29,90, R$30,00 tava quanto aquela vez? R$30,00 mais ou menos isso, mamãe vai querer o arco dela só que se comprar agora eu vou coludir mesmo na taça amarelada você agora tá 30? tá lindo banana vou passar lá pra eu sair pra mim filmar é só nos caixas não, vou passar ali o que você acha de tudo isso que tem aqui? tem alguma coisa? tem alguma coisa? mas tem que ter que ser o papo? e aqui, sabe o Black Friday também ou não? não não quer que eu vou botar também? ok oi macra ok não ok ok caramba ok ok ee É isso... É, é isso... É isso... É isso... Olha! O boticário. O boticário tá cheio, hein? Porque lá é verdadeira, né? A Black Friday é pelo cedão. O boticário tá cheio, né? O boticário tá cheio. Música E aí Vou pagar Vou pagar? A minha tá doida Uma foto, 20 reais Mas vou te revelar É uma card de boi, né? Vou te revelar Vou tirar a live da minha vida de uma mãe Vou te dar uma imagem Vou subir Deixa eu tirar uma foto Lindsay A sua canção A sua canção É só um Natal A sua canção Você tem um Natal? É um Natal A sua canção É um Natal É um Natal É um Natal eu acho que tinha que ter mais mais luz, muito foco, só maior pra cá, tem mais nada a gente vai fazer copargo assim, pois é tem que ter mais igreja, tem quase efeito né pra falar a verdade, já tem quase efeito em um né o passado tem muito efeito eu quis que efeito boa eu falava que você me foi, não tem tantas vezes que isso não e agora eu falava que eu comecei agora né ok ok e aí e aí e aí e aí o que tá na loja da sensação de novo aqui no bactão e aí e aí e aí só que já tem né e aí 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 Uh, esse cheiro, essas lojas cheiroz é bom, né? Esse cheiro é bom, né? Nossa, cheiroz! Meu Deus, doce! Deixa eu ver como guarda essa volta Esse cheiro é um cheiro do jeito que você tá fazendo o cheiro Esse cheiro é um cheiro normal, não é? Vou correr! Ó, tudo que eu peguei! Deixa eu ver como guarda essa volta E aí E aí Vamos lá Acho que ele é um cheiro de férias E aí A gente vai ficar aqui Um cheiro de férias Nossa Isso não guarda por aí Eu não vou ver o que você estava fazendo Não, o pau é preto O pau é preto Não sabe se é de suédo Mas A loja dai, tá cheio? Achei Acho que ela comprou Pô, tu lua descoasa, tá? Achei, achei Achei, achei Achei, achei Achei Vitor, achei Achei Ok Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.